Olá, seja muito bem-vindo ao canal Lojinha da Sonzinha. Eu sou a Sonzinha. No tutorial de hoje vamos aprender a fazer um porta-tesouras de tecido, muito fácil de fazer, bastante útil e prático para poder guardar as suas tesouras. Antes de passar ao passo a passo, gostaria de convidá-lo a inscrever-se e clicar no sininho que está aqui por baixo do vídeo, que ao ativar todas as vezes que eu editar um vídeo vocês recebem uma notificação e assim ficam a par dos tutoriais. Vamos ver o passo a passo? Vão precisar de dois tecidos diferentes com a medida de 22x30 de altura. 22x30 de altura, dois tecidos diferentes e um deles vocês têm que colocar manta R1. Uma manta fina, num dos tecidos vocês vão colocar manta R1. Do lado avesso do tecido vocês colocam a cola que tem na manta por cima e com um ferro de engomar, na temperatura média, vocês passam a ferro e vai ficar como este aqui que está colado. Estou agora a descolar. Vai ficar assim. Também vão precisar de tesoura, linha com agulha, da cor do tecido, uma fita decorativa, acessórios decorativos, ou um botão, alfinetes, máquina de costura e ferro de engomar. Depois de colar a manta no avesso do tecido, vocês colocam direito com direito. Vou alfinetar. Deste lado, onde tem os 30 cm, vocês vão arredondar a parte de baixo. E com algo redondo, vocês vão arredondar este biquinho com uma caneta normal. Vou então arredondar e cortar o tecido, os dois ao mesmo tempo. Ficando assim. Portanto, agora vou à máquina de costura, vou cozer por todo, deixando ficar aqui uma abertura para poder virar mais ou menos uns 3 dedos. Não esqueçam de arrematar início e fim. E com a largura do calcador de máquina. Já cozi por todo, deixando ficar esta abertura para poder virar. Agora vou cortar os cantos. Vou cortar aqui um pouco o excesso. Nesta parte aqui onde tem a abertura, não convém cortar o excesso. E no redondo, vou fazer aqui uns pequenos golpes. E agora sim, vou virar. Vou arranjar aqui os cantos. Passar a ferro, meter a abertura para dentro. Já passei a ferro. A abertura está aqui. Para poder fechar, vocês podem optar por cozer por todo, com um ponto normal ou um ponto decorativo. Ou então fazer aqui um ponto invisível. Eu vou cozer por todo, para fechar a abertura. E vou optar também por um ponto decorativo. Já cozi por todo. Optei por este ponto decorativo. Em cima utilizei a cor rosa. E por baixo, a cor branca. Vamos às dobragens. Vocês têm que escolher. Agora eu decido que querem para a parte de dentro e para a parte de fora. Eu vou escolher este para a parte de dentro. Os dois bicos estão em cima. A de baixo, redondo, tem um bico. Então, este bico da parte de cima, vou puxá-lo para o lado. E a parte de baixo, também em bico. Esta parte, vou puxá-la para cima desta. Ficando aqui ajustada e certinho aqui embaixo. Este bico, vou puxá-lo também para cima deste, ficando assim. Vou fazer também agora ao contrário. Esta parte para dentro. Este bico, vou puxá-lo para este lado. E a parte de baixo, eu vou também arranjar para poder ficar em bico. Esta parte de baixo, tem que ficar mesmo assim, com o bico. E agora, vou puxar esta para cima desta. Ficando aqui certinho com esta. E agora, novamente, é para cima. Ficando assim. Mas vou optar pela outra versão. Por isso, esta parte vai para aqui. Ajustando agora aqui a parte de baixo. Vou ter aqui uma molinha para prender. Vou puxar esta por cima. E novamente, esta por cima desta. E vai ficar assim. Agora, vou a ferro de engomar. E vou vincar deste lado. E depois, deste lado. E deste aqui também. Eu vou vincar com o ferro. E já volto. Já vinquei com o ferro. Eu posso dizer quanto é que tenho aqui, para vocês terem uma noção. 11 centímetros. Agora, vou à máquina de costura. E vou fazer aqui uma costurinha reta. Daqui até baixo. Eu vou cozer com ponto normal. Não esquecendo de arrematar início e fim. Já cozi. Daqui a aqui. Colocar esta para cima. Para poder cozer daqui até aqui. Só que eu vou virar. Porque é mais fácil cozer deste lado. Em vez de estar a cozer aqui. Pode sair fora. E assim vir ou tecido a parte de trás. E que é mais fácil para poder ver. Não esquecendo de arrematar início e fim. Já cozi da parte de trás. Como eu tinha dito. É só puxar este para cima. Vocês podem colar com cola pano. Ou então com um ponto invisível. E se vocês não souberem como fazer. Eu tenho um vídeo. E por baixo deste vídeo. Eu vou deixar ficar o link. Para vocês saberem como se fazer o ponto invisível. Portanto eu agora vou cozer. Agulha e linha. Vou prender com uma mola. Para não sair do sítio. E iniciar a costura. Já está cozido. Com um ponto invisível. Agora é só fazer a decoração. Eu tenho esta fita de cetim. Que tem 12 centímetros. Dobrar a meio. Estar aqui por trás. Para poder pendurar. Isto aqui é opcional. E um botão decorativo. Posso colocar um botão normal. Também este aqui. É como se fosse um botão. Mas também podem. Fazem um fuchico. Outro. Um botão. E as folhinhas também aqui. Assim do lado. Eu tenho este aqui. Que fiz o ponto caseado por todo. Também tenho um vídeo. E por baixo deste vídeo. Eu vou deixar ficar um link. Portanto a decoração. Portanto pode ser. Esta flor. E as folhas também. É com fuchico. Pode ser esta flor. Esta flor. Ou a borboleta. Vou deixar ficar um link. Dos quatro. Por baixo deste vídeo. E do ponto invisível também. A linha vai ser decorada. Vou cozer esta fita de cetim. A fita métrica aqui. Em vez do botão. Vou cozer também. Uma máquina de costura. Uma tesoura deste lado. E uma agulha. E um carrinho de linhas. Eu vou cozer. E já volto. Já está cocido. Cozi a fita métrica. Prendi com a fitinha. Estes botões decorativos. Agora é só colocar as tesouras. A tesoura maior. A tesoura mais pequena. Outra ainda mais pequena. E fica assim. Pendurado. E ficam arrumadinhas. Espero que tenham gostado. E se gostou. Não se esqueça de clicar em gostei. E partir com os amigos. Que ajuda a crescer o canal. Muito obrigado. Para ter assistido. E espero por si no próximo vídeo. E até breve. Beijinhos.